Exclusivo, Guilherme Longo, o assassino confesso do menino Joaquim, namorou e engravidou uma estudante três meses depois de sair da cadeia. Nós localizamos e conversamos com essa mulher que faz uma revelação surpreendente. Olhos claros, alto e para algumas mulheres, sedutor. Para a polícia, um assassino, acusado de matar o enteado Joaquim. Na época do crime, Guilherme Longo despertou raiva em milhares de pessoas. Assassino! 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 Depois de dois anos preso em Tremembé, Guilherme ganhou a liberdade provisória e a atenção de muitas mulheres. Guilherme conheceu pela internet uma estudante. Como ainda tinha medo de ser visto na rua, pediu para que o pai buscasse a nova pretendente. Os dois passaram o final de semana inteiro, aqui, na casa da família. Só que no meio de tudo isso, aparece ainda uma história muito mais séria. E é Guilherme que conta. Na loja de um amigo, ele conheceu uma moça por quem se encantou. Diz que no segundo encontro ficou bobo, sem reação. Que se beijaram e ali começaram a namorar. A mensagem é do dia 13 de maio, três meses depois dele sair da cadeia. Guilherme diz que estava carente, que foi tudo muito intenso e que se esqueceram de se proteger. E acabou acontecendo o que não devia. Que a namorada estava grávida de dois meses, muito desesperada e mal. E não estava suportando ficar ao lado dele. Afirma que ela não queria ter o filho, que estava fazendo de tudo para conseguir um aborto. Diz que não se importou com a ideia de ser pai e afirma que ficaria com o filho. Fala também que a garota está perturbada e chora muito. E ele, como namorado, tenta acalmá-la. A nossa equipe foi até a casa da namorada de Guilherme, para saber qual foi o fim dessa história. E é ela quem se aproxima de maneira tímida e, escondendo a barriga, conta o que fez. Você está grávida, né? Não. Você não está... O que aconteceu? Eu gostei. É. Por causa do que você não queria, nada com ele. O que aconteceu? Você não quer contar para a gente? Não, eu não quero. Guilherme está foragido desde que contou como matou o menino Joaquim. E deixou para trás um rastro de pistas e dúvidas de um crime que não tem data para ser julgado. Justiça, 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 justiça!